Nós estamos também plantando ao redor das bromélias, porque existem alguns locais onde a bromélia pode ser um foco do mosquito pela água parada. Então, nos logadores públicos, as empresas terceirizadas, a pessoa que faz a limpeza pública na cidade, nós vamos estar duas vezes na semana orientando eles a regarem, a inundar as bromélias, que a água não fique parada ali, para que não crie um foco ali no mosquito. Ao invés de nós tirarmos mais de 50 mil bromélias na cidade, nós vamos fazer com que as pessoas se conscientizem e molhem constantemente as bromélias, para que ali não fique mais um foco para a proliferação do mosquito. Estratégicamente está sendo feito aqui na Praça João Blos, ao redor das bromélias. Paralelamente a isso, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, junto com a Secretaria de Saúde, nós vamos estar regando constantemente as bromélias.